desconhecidos, atearam fogo e destruíram parte da residência do procurador do distrito de Manica. A polícia diz já estar a investigar o caso. Mais um ataque ao poder judiciário em Manica. Desta vez, a vítima e o procurador Abílio Guilima. Os malfeitores já arremessaram pedras onde destruíram parte da residência do procurador que está no distrito de Manica apenas há sete meses. Mas a ação dos bandidos não parou por aí. Deste lado da casa, presume-se que os malfeitores, antes de atearem fogo, teriam colocado aqui combustível, no caso concreto, gasolina. Por volta das 2 horas e 15 minutos, fizeram-se presentes a este local malfeitores até o presente momento não identificados. Quando se ateia o fogo, os outros, presumimos nós que os outros que estavam posicionados da parte das janelas, arremessaram as pedras, quebrando vidros das janelas como puderam ter acesso às imagens. O procurador não descarta a hipótese do crime ter sido praticado com o objetivo de o intimidar. Bom, pela complexidade da nossa profissão, não podemos descartar essa hipótese. Estão em nossa mesa vários casos e, naturalmente, de pessoas que ninguém gostaria de passar por uma situação de arguído ou de indiciado. A ser assim é natural e, como dizia antes, pela natureza da nossa profissão, é uma hipótese válida. Ainda não podemos descartar totalmente o que tem a ver com o exercício da nossa profissão. A polícia manica convocou a imprensa para dizer que já está a investigar. Vinha lá no seu interior vestígio de combustível que presume-se que tenha sido feito de forma precária com a finalidade de criar danos naquela residência. Trata-se de um crime previsto por nível pela lei moçambicana. Estamos a falar de fogo posto e, porque é algo criminal, estamos a fazer um trabalho junto a outras áreas do Ministério do Interior, visando, a priori, identificar os autores desse crime para que sejam responsabilizados pelos seus atos. As imagens são de Vanildo Domingos, Nelson Benjamin, para TV Sucesso. As imagens são de Vanildo Domingos, Nelson Benjamin, para TV Sucesso.